O que você está fazendo, Jenny? Arrumando o neném Está arrumando o seu neném? Seu neném está querendo mexer, não é? Não Ah, Jenny, começou, não é? Brincando Ih, eu estava dormindo quietinho Ah, você tem um vestido? Ih, agora está bonitão Ih, e agora? O que você está fazendo? Uma madeira? Uai, seu bebê está cheio Olha, dá uma madeira para o cachorro É a mamadeira dele, e sai água? Sai Olha, sai água mesmo Olha O que é esse? O que você está fazendo, Sophie? Não, não, você quer levar lá? Não, 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 não Não, 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 não Tem uma cortina lá, menor, não tinha? Aquela que você dá na nossa... Ah, aquela pequenininha, né? Assim, ó. Mas você tá arrumando a salinha bonitinha, tudo certinho. Tem lá embaixo também, um cajeta álbum. Tem muita álbum lá embaixo. Ai, não pode. Tem, tem, tem.